Tudo que se tem contra alguém Sinta contra si mesmo Desligue-se a TV de inutilidade É os mesmos erros Odeio, odeio seus amigos Salve os céus inimigos É os mesmos erros É os mesmos erros Traga o seu próprio cantinho Minha água já está escassa Eu não lembrarei deste curfio Bebe sua cachaça Odeio, odeio seus amigos Salve, salve seus inimigos É os mesmos erros É os mesmos erros É os mesmos erros Tudo que se tem contra alguém Sinta contra si mesmo Desligue-se a TV de inutilidade É os mesmos erros Salve, salve seus amigos Odeio, odeio seus inimigos É os mesmos erros É os mesmos erros É os mesmos erros É os mesmos erros Traga o seu próprio cantinho Chegue sua cachaça Dê-me sua cachaça Dê-me sua cachaça